Ele é o destimido e eu sou mais seu Ele é o destimido Olha, quem me segue no Instagram Conhece esse super-herói que tá aqui É super-herói? Dá o nome aí Super Arrombado Man Ah, você me chama Arrombado Man Epa, esses são os nomes que você deu, né? Eu não sou o Batista Só passei aqui pra apresentar um novo personagem Que sou eu Por que você me colocou esse nome? Mas tá bom Chamaram o comidor de casada Aí eu falei Ficou de casada aqui Quem me segue no Instagram Se conhece-me E eu sou Nem consigo falar o meu nome Vou chamar o Batista agora, tá bom? Olha só quem resolveu gravar mais um vídeo novo Opa, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda Pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo No meu canal Hoje eu resolvi gravar um vídeo Eu acho que é um bom conteúdo pra gravar pra vocês Que é lendo as minhas conversas antigas do Facebook Quem nunca usou o Facebook Que atira a primeira pedra Eu sou no Leão do primeiro abate Tem buraco aí Tô no buraco Tô no buraco Olha Tô no liga Pessoal, pessoal Pessoal Tô no buraco mesmo Tem Vou fingir que eu não vi o buraco, né? Uau Tem buraco aqui Eu não tinha visto Eu resolvi ler as minhas conversas de 2015 Eu não... É todo 2015 eu tinha... Eu tinha 13 anos E com 13 anos eu já tenho o Facebook Se bem que o Facebook agora tem uma boa Sinceramente, agora tem muita criança Postam coisas nada a ver Nada a ver Nada a ver Não, agora, né? Atualmente é 2020 Quando eu vejo as minhas conversas de 2015 Fico assim Eu escrevi isso Digam aqui embaixo Como é que vocês interagiram no Facebook E há quanto tempo vocês têm o Facebook Digam aqui embaixo Bora Este é o canal Pato está mirando Atenho diversão Muita animação E comparações A primeira conversa Que eu tinha no meu Facebook É a seguinte Oi, estás bem? Oi, e você? Olá, o nosso estou Eu me quis escrever estou com X Vou ler como estou 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 bem Onde vives? Ela escreveu na Mibi No dia 8 de 12 de 2015 Pra mim simplesmente tipo responder Ah, na Mibi Uau Ponto distante Uau Mas eu dei simplesmente Teus quantos anos? Já fui Diretamente Já fui na ponte Eu como em 2015 Tinha 13 anos Ela respondeu pra mim Tenho 17 anos Ela tem 17 anos Você tem 13 Eu tinha 13 Eu com 13 anos Eu escrevia tipo assim Tua tremebo Eu já conquistava Me respeitem Se bem que eu não estou falando Eu disse errado Eu não tinha o Facebook Em 2015 Comecei a ter o Facebook Em 2013 Em 2013 Em 2013 Eu já tinha o Facebook Eu com 11 anos Já tinha o Facebook 11 anos Eu escrevi o seguinte Oi, como estás? Oi 3. Bem 10 Bem 10 Não, ela não escreveu Bem 10 Eu queria fazer uma piada aí Ela me viu Oi Bem 10 Eu também estou bem Quantos anos você tem E onde Eu mudei Eu acho que eu vi onde com H Ela me disse 15 anos Viana Você só queria saber já na idade Eu só quero saber a idade pra picotar Me aceita tola Eu não acredito que eu escrevi assim Jura? Então Então escrevi E M T A M Eu e o qual é Ao mesmo tempo Eu só ganho Porque tenho um palmar Outro dia Aí comecei a lhe conquistar O girassol é como o sol E o girassol nos dá Meu Esse Meu É você Abelha Esse aí tá O abelha aí não existia Cirilo nem existia aí Posso acreditar Dizem Que a cor preta é feia Mas teu beijo Sai na escuridão Che E não me aceita É suficiente pra entregar É insuficiente Ela me enviou Quando eu não te conhecia Queria te conhecer Agora que te conheço Não consigo te esquecer Nossa Tudo isso faz a mulher Ficar caidinha por você ali Máu Eu chegar na tua irmã Lhe falar Quando eu não te conhecia Queria te conhecer Agora que te conheço Não consigo te esquecer Aí ela vai pra um orgasmo não Rápido Se der esse verso Ela literalmente vai falar assim Vem me beijar Não espera mais Vem Outra conversa Que eu tive Foi em 2014 Foi já num ano assim Que o facebook começou a evoluir Tudo mais Eu envi a primeira conversa Pra garim Eu só envi a minha mulher Eu também sou Eu me beijar mais em quem Meu Se a pessoa dessa hora Arrombado 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 Envia a primeira conversa pra ela Você sabe O Cauê quando fala Você quando tá conversando com margarina Envia a primeira mensagem assim Oi gata Olha Agora como entrei num ar mais conquistador Eu acho que vou chamar o Mário Aqui pra me ensinar a conquistar Porque essas conversas aqui Ele entende Ele entende Mário Oi Letícia Eu lembrei Oi gata Como vai Bem Bem mesmo Porque este bem foi fraco Eu lembrei no dia No dia 3 16 De 2014 A mãe me respondeu Olha Outra conversa Que eu tive É com a Ana Sujei em 2016 Olá tudo bem Sim Porque a minha foto de perfil É amigo Eu depois lembrei Esse tempo aqui É aquele tempo Ainda ficou viral As pessoas te puxarem e falarem Oi tudo bem Deixa like na minha foto de perfil Depois é minha vez Você já fez? Já me liguei like na foto Você me falou Oh Batista me envia like Eu tenho que contar teu amigo Ué você fake Você fez Fiz o que? Fiz o que? Colocaste like na minha foto Eu tô até uma queda de realidade aqui Eu enviei mensagem pra ela dizendo Oi Oi Como é que o teu dia está a passar? Ela me enviou bem A pergunta A pergunta Primeiramente a pergunta já é pôs Como é que o teu dia está a passar? Olha enviei Ela O que você está a fazendo? Eu não sabia a escrever Jura Jura BR Uau Deixa o like Ajude A comprar pão Arromba o like Oi como é que estás? E quantos anos você tens? Estou bem E você? Eu também viei Também estou bem Onde vives? Lubito? Caponte? Benguela? Ou Santa Cruz? Ou Calumba Liro? Calumba Liro é onde? Foi em 2013 No dia 28 de 6 de 2013 É que eu nem vei essa conversa No dia 6 de 5 de 2014 eu nem vei Eu acho que eu nem vei essa conversa acabou Achas sim ou não? Eu como burro que sou Eu como burro que sou Só dei conta que a conversa acabou Em 2014 Burro, eu sou burro Eu não bato bem Vamos conversar de novo Tudo que eu te perguntar Você vai responder Sou Por favor Depois de um bom tempo Eu como queria mesmo realmente ela Eu amava ela Nem sei porque que eu nem vei essa mensagem Eu lhe enviei I love you Eu tenho vergonha de gravar esse vídeo É por isso eu não queria gravar esse tipo de vídeo Porque eu tenho vergonha Estou a ser sincero Eu tenho vergonha Ela me deu o teu número Ela me enviou Não! Confima eu disse Nada! Várias línguas Eu falei primeiro Ela ouviu o inglês Que eu te amo Ela acreditou Entrou na minha E depois ela me disse Não porque eu lhe enviei Eu só acho que me dá Só o número De cueta Cueta De ornei combi Responde Se falas Se sabe falar espanhol Eu não sei se você é espanhol Meu Deus Eu lhe enviei Sabe falar que língua? Português por quê? Eu mesmo Eu te pudei que escrevi isso Eu lhe falei Eu sei falar Português Francês Inglês Espanhol Italiano Italiano aqui agora Oi linda como estás? Bem e você? Eu lhe enviei Eu também estou bem Onde moras? Onde moras? Moras nome de pessoa Quantos anos tens? Eu vivo no bairro da luz Tenho 19 anos 19 anos Coloca isso na vossa cabeça 19 anos 2013 Eu comecei 11 ou 12 Eu enviei o quê? Ela me enviou o quê? 19 anos Anitos Sim Eu também tenho 19 Olha a última conversa Oi Melita Oi Estás bem? Vê Militar 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 Você é muito simpática Sabe? Sei Mexi em esses pessoas Ela me enviou 17 anos E ela me falou Você é ainda criança Ela me falou Você é ainda criança Com 12 anos E ela com 17 Me falou Sou criança O que é que ela tinha? Razão Já tem razão Mas tem um verso Esse verso é que vai fechar o vídeo de hoje Estilo Mario Chama Chama o capitão arrombado de balé O capitão arrombado de balé? Sim Chama o capitão arrombado de balé? Chama o capitão arrombado de balé? Chama o capitão arrombado de balé? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo Falei aqui com alegria, eu sei que fiz algumas piadas aqui Mas essas conversas aqui são minhas conversas de 2015 E não, de 2013 Além de antes, no Facebook Vou te convidar a você a me seguir no Instagram Quero mandar um abraço pro Brasil, quero mandar um abraço pra Portugal Quero mandar um abraço pra Angola, pra Moçambique, pra Santo Bem Príncipe Até amanhã, falou! Tchau